Vamos então a Recife, em Pernambuco, voltamos para o Nordeste, ministro. Falar com a rádio Boas Novas 580 AM da Rede Brasil, L da Regis. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Ministro, o crescimento da agricultura tornou o Brasil uma potência alimentar este ano. Com isso, o Brasil tem alguma vantagem sobre a crise econômica internacional? Olha, vou te dizer uma coisa. O Brasil tem, cada ano, surpreendido mais. A todos, né? O Brasil tem surpreendido quando produz, o Brasil surpreende quando dá os números, o Brasil surpreende quando dá o PIB, há de novo o agronegócio, de novo o agronegócio. Eu costumo entrar numa sala, viu, Cátia, e fazer a pergunta para as pessoas, o que aqui não é agro? É verdade. As pessoas não se dão conta disso, que tudo em sua volta é agro. Que nós vivemos, tu abre o refrigerador, é agro, tu entra na sala, é agro, tu está no teu quarto, é agro. Hoje, o agro domina a economia. E aí, safra maravilhosa, ainda tem a safra. E produz alimentos. A TV, todos os dias agora aparece uma frase, né? Quem, como é que é? Os números comandarão o mundo, né? Pois eu digo agora que quem produzir alimento comandará o mundo. E o Brasil cada vez mais precisa produzir alimento. E isso nós só vamos conseguir de uma coisa, estendendo o tapete vermelho para o agricultor. Esse agricultor que está lá no canto do Brasil. Esse agricultor que o ministro quer trabalhar. Esse agricultor que a presidenta Dilma quer tornar o personagem mais importante do Brasil. Porque este vai continuar produzindo alimentos e vai continuar trazendo riqueza para o nosso país.